Buzz! Você é um brinquedo, cara! Vai ter o quarto filme da franquia, Buzz! E eu vou voltar a falar minhas frases! Tem uma cobra na minha bota! Chama o vaqueiro! Onde está a Jessie? Buzz Lightyear do Comando Estelar! Sempre chamando o Comando Estelar! Eu já descobri que eu não sou um brinquedo, mas eu continuo nessa de fazer o meu diáriozinho aqui! Ao infinito! E além! Ai! Eu tenho meus bracinhos pequenininhos e eu não consigo alcançar os controles, mas eu pretendo derrotar o Zurg! Ei, porquinho! Eu sou o Picasso! Ei, Wood! Você é o meu melhor amigo, cara! Au-au! O ca... O ca... You got a friend on me! You got a friend on me! Galera, Toy Story 4 vem aí! Eu não fui escalado pra absolutamente nenhum! Ah, cara! Pessoal! É o seguinte! O vídeo foi muito bom, mas a gente precisa conversar! Vocês vão colocar aqui no comentário que esse vídeo foi magnífico! E aí você vai se inscrever, vai ativar o sino pra ter alguma possibilidade do YouTube mandar pra você! E aí você vai receber, vai mostrar pros seus amigos! Lembra que Toy Story foi uma coisa que marcou a nossa infância! E se você ainda é uma criança, tá marcando a sua infância agora! Muito obrigado por estar aqui comigo! Vai batata! 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 Obrigado.